A Palavra do Senhor, algo importante, no Salmo 4, versículo 1, é muito importante que você adore, que você poder estar ajudando quando você se sentir angustiado, porque a angústia pode te ajudar. Estava aí com os irmãos da história, ali com o Nomenical, que o salvista, ele apresenta que quando ele estava angustiado, mas quando ele tinha prazer na lei do Senhor, ele conseguia sobreviver, o Salmo 4, versículo 1, olha o que a Palavra do Senhor nos diz, ouve-me quando eu clamo ao Deus da minha justiça, na angústia me deste na reza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, o melhor remédio para o ansioso, 1 Pedro 5, versículo 7, lança sua ansiedade sobre o Senhor, Ele tem cuidado de você, Deus não deixe, deixará você na mão, Deus curta de ti, e aqui na angústia, ele diz que na angústia Deus ouve a minha oração, Amado, se você tem uma certeza, porque a angústia, é um sofrimento que a pessoa faz, está passando, é eminente, às vezes ele tem que se abastar com a pessoa, com as pessoas, mas mesmo e sempre, as pessoas não estão aptas para nos ouvir, antes de você encontrar o caso, veja de quanto causa, é te dizer, é te falar, é para você ter ideia, você está agustiado, está triste, vai ser uma faculdade para você ver, o que é pessoal com a noção? Você capaz de ser mais agustiado do meu, ou até porrada, o salmista diz, olha, ouve-me quando eu clamo, Deus da minha justiça, na angústia, tu me deste na reza, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração, meu amado, Deus da angústia, doa em seus joelhos, e ore, confesse seus pecados, reconcegui com Deus, entenda que o momento de angústia, será o momento de crescimento espiritual para você, e não para ficar reclamando, e não ficar com medo, diante das circunstâncias, circunstâncias, que a vida oferece, a todos os moradores da terra, Jesus disse, Davi, você terá atenção, a sua vida não será fácil, o apóstolo de Paulo declara, irmãos, se você quiser ter uma vida piedosa, você será perseguido, outro texto que quero ler com você nesta noite, está também no livro de Salmos, Salmos 18, versículo 6, Salmos 18, versículo 6, nos diz o seguinte, na angústia, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu tempo, ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos, chegou o meu clamor, perante a sua face, amém? entenda meu irmão, que na angústia, na ansiedade e no medo, qual é a melhor média? ou qual é a cura? oração, é Deus, é comunhão com o Senhor, tudo é circunstancial, irmãos, nas nossas vidas da vida da terra, observe bem que o salmista, ele descritte, na angústia, na angústia, invoquei ao Senhor, na angústia, eu abri meu coração para o Senhor, como anda, irmãos, dá as suas lágrimas diante de Deus, amor, você que está ansioso, você que está angustiado, abra o seu coração para Deus, não confie homens, não coloque a culpa nas pessoas, o salmista diz sobre vocação, é você abrir o seu coração, é você rastrar o seu coração diante de Deus, é abrir o mais íntimo, é derramar as suas lágrimas, é fazer o que Ana fez, o desejo derrota o seu coração, coloca diante de Deus, quando você vê que o mar não vai se abrir, a situação está difícil, os inimigos estão aproximando, você vai entender que Jesus andou sobre as águas, e Ele vai conduzir você sobre as águas, Ele vai te dar vitória, por mais difícil que seja, a sua situação, ou seja, a angústia pessoal, está passando, na angústia, eu coloquei o Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu tempo, Ele ouviu a minha voz, meus amados, olhem, olhem, clamei, tenham convicção do seu coração, Deus soube grande, Deus está ouvindo a sua oração, por mais que as pessoas estão desesperadas, olhem, Deus está ouvindo, Ele está vindo, Ele está vindo de novo com você, para te abençoar, para te sorprender, esteja na tua paz, queridos, Ele está pronto para te ouvir, para te sorpreender, e entenda, que a angústia, é algo que passa, ansiedade, é algo que fica, a angústia, é passagem, assim como a pandemia, do Covid-19, é passagem, daqui dois anos, ou daqui um ano, as pessoas ainda estavam falando mais, do Covid-19, é só a mídia, parar de falar dele, ninguém fala do Covid-19 mais, dizem que sou formático, mas escreva isso, daqui 12 meses, hoje é que dia, 5 de julho, diga para mim, se próximo 5 de julho, qual o assunto que vai estar falado, não será Covid-19, será outro assunto, entenda isso, mas ansiedade, já vai começar a pensar, será qual o problema, que vai estar acontecendo, em 5 de julho, o que vem, o cara já começa a sofrer agora, e quando a angústia passa, e está agravado, a pessoa fica agravado, vai para a oração, tenha certeza, que Deus vai te ouvir, e não importa o que vai acontecer, você estará com o Senhor, em qualquer momento, é isso, irmão, essa certeza, essa convicção, você tem, tem que ter, a qualquer momento, essa convicção, não importa o que acontece, você estará com o Senhor, o Senhor estará contigo, em qualquer lugar, lança a sociedade, lança a sua preocupação, lança o seu medo, sobre o Senhor, não tenha medo, do amado irmão, de atravessar esse bar, da sombra da morte, tenha convicção, do seu coração, dentro da sociedade, vai para o joelho, está angustiado, vai para o joelho, está com medo, o medo é algo parecido, que trabalha isso aí, o medo, sabe uma conversão, é o seguinte, a pessoa que tem o medo, o medo normal, ele vê um cachorro, o medo também passa, também, tá gente, você vê o cachorro na rua, o cachorro corre atrás de você, você pula em cima do muro, alguém pega o cachorro, empreende ele, o medo acabou, o medo é exagero, é diferente, você já vê um cachorro, a um quilômetro, você já fica com essa carga do medo, daquele cachorro, o medo sempre está com você, dessa forma, então esse dólar é uma ansiedade, é bom a preocupação, ela nos ajuda, a angústia também nos ajuda, mas é algo, que deve ser colocado diante de eles, para que a ansiedade, o medo e a angústia, não se apoderem desse problema, quantas pessoas, meus irmãos, deixaram a ansiedade, o medo, a angústia, apoderarem a vida deles, e já não conseguem viver, eu gostaria que nessa noite, você colocasse, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua angústia, toda a tristeza, e porventura, arrem o seu coração, diante de Deus, e entenda, Deus, comente, além de ter nome de Jesus, quero agradecer o Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio, que temos de estar aqui, na tua presença, quero colocar diante do Senhor, a vida de cada irmã, de cada irmã, de cada vida que está, ao alcance da minha raça, que este momento, seja um momento de confissão, seja um momento de arrependimento, mas seja um momento, de confiar no Senhor, seja um momento de fé, em cada coração, todas as pessoas, que estão ansiosas, todas as pessoas, que estão cansadas, que estão aflitas, que estão comendo, que estão angustiadas, que estão sofrendo, deste mal, vai em nome de Jesus, nós queremos colocar, cada um desses corações, diante do Senhor, diante da tua face, diante do teu dono, nós focamos diante do Senhor, e cremos que o Senhor, está ouvindo as nossas orações, cremos que o Senhor, está ouvindo a oração, de cada pessoa, que está quebrantando, diante do Senhor, que seja uma noite, transformadora, que seja uma noite, de avivamento, que seja uma noite, de ônibus, que seja uma noite, de tomar posicionamento, diante do Senhor, abençoe a tua igreja, que está espalhada, na face da terra, abençoe aqueles irmãos, que estão impossibilitados, de estar aqui, por hoje, do Pai, vai visita aquelas pessoas, que estão angustiadas, que estão com medo, que estão dentro de casa, do Pai, em nome de Jesus, que o poder do Senhor, liberte as desvíduas, Pai, que o Senhor, venha visitar, que cada vida, venha colocar confiança, do Senhor, abençoe o nosso Mário, o Mário, que está sendo assorado, por esta, pandemia, Deus, tenha-nos a importe, nas nossas vidas, tenha-nos a importe, do teu povo, Senhor, que o teu povo, possa aproximar o Senhor, e lembrar, que a nossa Pátria, está no céu, e lembrar, que o Senhor, está conosco, todos os dias, até a constelação, dos céus, abençoe a tua igreja, que esta pandemia, não que seja, um empecilho, para o teu Evangelho, ser empregado, mas que ela seja usada, como meio, para que o teu povo, fortaleça a fé, abençoe-nos, meu Deus, sabendo que, não importa o que irá, acontecer conosco, sabendo que, se a gente não sobreviver, nesta pandemia, estaremos contigo, bem melhor, na glória celestial, que esta certeza, meu Deus, seja voltada, de cada coração, do Filho e do Senhor, nós moramos, em nome de Jesus, amém, que Deus os abençoe, amém, como estava, na palavra do Senhor, na primeira carta, de Paulo, a sua igreja,